Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já está disponível a versão mais recente do OpenSUSE, a versão 15.6 e neste vídeo vocês vão estar aprendendo como baixar o arquivo ISO diretamente no site oficial da OpenSUSE para que posteriormente vocês possam estar criando um pendrive bootável e formate e installe OpenSUSE no seu PC ou no seu notebook numa boa E além disso, com o arquivo ISO em mãos da OpenSUSE, vocês vão estar podendo criar uma máquina virtual e instalar o sistema operacional Linux a versão e lançamento mais recente aqui, a 15.6, numa boa, está conhecendo, experimentando Eu já estou no site oficial da OpenSUSE, nós temos aqui a versão Tumbleweed e Leap Essa versão aqui, como ele diz aqui, obtém os pacotes Linux mais recente com a nossa distribuição de lançamento contínuo Rápido, integrado, estabilizado e testado E nós temos essa outra opção aqui, que é mais estável Obtenha a mais completa distribuição Linux com a versão de lançamento regular mais recente do OpenSUSE É essa aqui que a gente vai baixar Para isso, nós vamos clicar aqui, instale o Leap Nós vamos ser redirecionado para a página de download Nós temos aqui a versão OpenSUSE Leap 15.5 E a mais recente, a 15.6 Lembrando que ainda está em fase de teste e avaliação, como diz aqui E vamos clicar aqui, ó E a gente vai vir para a página aqui, tá 15.6 para você estar experimentando Aí na sua máquina virtual, criando o pendrive de boot, enfim E para fazer download, vamos clicar aqui, ó OpenSUSE Leap 15.6 Alpha Vamos clicar aqui para ir para a página de download E nós temos aqui a distribuição para desktop, laptops e servidores X86 e 64 bits Aqui abaixo ele mostra a diferença da ISO offline e network image Eu vou clicar aqui, escolhendo offline imagem Clicamos aqui, o download vai ser feito pelo próprio navegador O arquivo ISO é em torno de 4.2 GB Podemos clicar aqui para conferir O download é feito aqui automaticamente Lembrando que esse tempo vai variar de acordo com a velocidade da sua internet Mas todo procedimento daqui, ele é automático E assim que finalizar o download, o arquivo ISO de vocês vão estar na pasta download Este computador Downloads Aí é só aguardar até que seja finalizado o download Do arquivo ISO do OpenSUSE Leap A versão mais recente aí A 15.6 Tá bom, pessoal? Então isso aí Mais uma dica compartilhada com vocês Eu espero que vocês tenham curtido essa dica Gostou? Deixa o joinha Se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades Nos encontramos até a próxima dica E tchau, pessoal!